Fala galera, sejam bem vindos ao canal do 2John, estamos hoje aí para mais um vídeo da série 2John Fight e o game da vez é o Fighters Megamix, um jogo muito maneiro, muito legal, lançado pela SEGA para o SEGA Saturn, console que nós vamos jogar hoje esse game ele traz uma mistura dos jogadores de Virtua Fighter e Fighting Vipers além da participação especial de diversos outros personagens de outros jogos até o carro do Daytona USA você vai ver nessa loucura personagens do Sonic the Fighters, Virtua Fighter Kids e até a Janet também do Virtua Cop 2 esse jogo é considerado por muitos fãs do Saturno o melhor jogo de luta 3D desse console e para mim ele é um dos melhores mesmo bom, mas o vídeo não é de bate-papo, é de pancadaria, então vamos lá para a nossa pancadaria diária vamos lá direto para o modo 1PMod e aí temos aí quase todos os personagens abertos que como todo mundo sabe a bateria do Saturno acaba depois de um tempo então isso prejudica muito, porque às vezes a gente perde tudo de novo tem que abrir tudo de novo que já tinha aberto bom, hoje eu vou jogar com a Pai, que é uma das minhas personagens favoritas na série Virtua Fighter vamos lá? e aí outra novidade, o game ele te permite escolher caminhos alternativos e essas rotas vão levar a inimigos diferentes temos aqui o caminho novato, onde são os personagens considerados mais fáceis a rota Virtua Fighter, onde você só vai encontrar personagens da série Virtua Fighter a Vipers, onde vai encontrar os personagens do Fighting Vipers Ghost Girls, onde você vai encontrar as garotas, né, desses jogos todos temos aí no Muscle, né, são os Fortões os Smart Guys, os Espertinos, os Malandrinhos e os Dirt Fighters, que são os lutadores sujos, né geralmente alguns chefões ali e outros jogadores ali, também apelões bom, aqui temos dois caminhos que eu ainda não concluí cada caminho concluído, você vê que tem o último ali é o personagem que vai abrir além de ser o último chefe, ele também é o personagem que vai ser aberto no final então já abrimos ali, né a Rony é diferente, né o Akira do Virtua Fighter Kids o Ban, uma versão alternativa também Ban do Fighting Vipers, né aqui a Janet, abrimos no final da da luta com as garotas Janet do Virtua Cop, né e aqui o Bark, né do jogo Sonic the Fighters então falta abrir aqui, ó vamos jogar contra os Smart Guys, né os Espertinhos vamos lá que ainda falta abrir eles, né vamos neles então e aí, ó uma crítica que eu fazia na época, né era que esse jogo, apesar de trazer os personagens do Virtua Fighter ele não tem gráficos parecidos com os do Virtua Fighter o Virtua Fighter é praticamente um um benchmark do Saturno, né um jogo extremamente bem feito o Fighters Mega Mix ele já priorizou mais a velocidade e a diversão do jogo ao invés dos gráficos, né ao invés de fazer gráficos extremos bonitos, né bem, super bem feitos eles fizeram mais um jogo muito rápido e com vários bonecos e é bem divertido, né aqui inclusive, alguns lutadores tem golpes do Virtua Fighter 3 aqui como a Pai tem alguns golpes aqui do Virtua Fighter 3 que é bem legal, cara essa edição até porque parte do time que fez o Virtua Fighter 3 também participou da produção desse jogo aqui ele já ganhou uma corrida é um movimento novo aí e agora vamos contra o Tóquio mais um personagem aí da série Fighting Vipers que é um jogo também sensacional esse jogo aqui ele acabou ficando com uma cara muito parecida com a do Fighting Vipers porém, ele ainda tem gráficos ainda mais, digamos, não piores mais, digamos, simplificados em relação ao Fighting Vipers do próprio Saturno mesmo aí já vemos o primeiro round temos ali o lance das armaduras coisa que não acontece com os personagens do Virtua Fighter e temos também aqui um movimento igual do dos Vipers, né? ah, vem não vem de graça não onde podemos fazer esse tipo counter nesse contra-ataque ali segurando pra trás os três botões ao mesmo tempo pra cada personagem do Virtua Fighter o comando será diferente isso é muito legal a gente quebra tudo, né, cara? além de quebrar a armadura do cara ainda quebrou o cenário quebrou tudo ali e aí vamos contra o Leon Rafale personagem do Virtua Fighter 2, cara molequinho bem rápido luta ao estilo do Kung Fu Ovo a Deus e quem sabia jogar com ele nesse jogo era enjoado, cara eu sempre fui um bom jogador de Virtua Fighter quer dizer, antigamente nos meus tempos aure eu jogava relativamente bem inclusive cheguei a jogar algumas vezes nos arcades também e é um jogo que particularmente gosto bastante dessa série principalmente esse último que saiu, o Virtua Fighter 5 muito bom Final Showdown saiu pro Play 3 e pro Xbox 360 ai o Leon ele se caracteriza pela rapidez na velocidade dele e ele tem uma força tem uns agarrões mesmo bem surpreendentes difíceis de escapar mas aqui tem essa ajuda e dá pra, como vocês viram dá pra se recuperar de um golpe no ar dá pra se recuperar o equilíbrio no ar bem legal mais uma vitória papai e aí vamos enfrentar o Rexel uma espécie de Axel Rose sem conta bancária que fazia parte do time do Fighting Vikers personagem bem bacana dá umas guitarradas bem engraçadas na gente e ele é bem forte cara não se luta não vai pra lá com certeza um dos personagens favoritos da galera esse aí o cenário dele é legal que é cercado por uma parede de vidros ali que se quebra toda sem a gente conseguir jogar o cara ali contra elas no final da luta não tentei nenhum agarrão ainda porque o jogo aqui a jogabilidade é bem mais parecida com a de Fighting Vipers do que a de Virtua Fighter apesar de ter os personagens do Virtua Fighter a jogabilidade é quase que totalmente Fighting Vipers vou tentar jogar ele lá fora ah não quebrou queria jogar ele lá embaixo tchau segura é legal essa lança das barreiras é legal essa lança das barreiras que dá pra fazer uns combos insano ali nesse negócio pensando o cara ali na parede olha ele já tá com ai quebrou a armadura finalmente ai ele foi mais rápido que eu maldito vou quebrar vou quebrar a parede com você maldito maldito cara melhor parar de brincar com ele joguei ele lá embaixo sem querer querendo tchau Axel parei no ar e agora vamos enfrentar o Cage o ninja do jogo da série desde o primeiro Virtua Fighter vocês veem que o cenário ele é parecido com o de Virtua Fighter 2 mas não é o mesmo primeira diferença é que não tem o ring out aqui não dá pra cair pra fora do ring os cenários são infinitos como são em Tekken você pode andar eternamente pro lado que o cenário não acaba você não vai cair do cenário e tem esse lance da corrida também além desse movimento de counter aqui segurando pra trás os três botões tem a corrida que pode ser feita com um chute no final também uma voadora ali muito bacana é uma tática bem apelativa mas é boa tentou fazer maldade comigo tchau o que é aí é pra vala mais uma pra conta da pai e agora é o Akira o Akira ele é considerado o verdadeiro chefão do Virtua Fighter porque ele sempre você sempre enfrenta ele uma luta antes do Dural o Dural é sempre o último inimigo do Virtua Fighter mas é tipo uma luta bônus porque você não se perder nele não tem continuo o verdadeiro considerado o verdadeiro chefão final do jogo é o Akira que é o personagem mais difícil o mais técnico do jogo sendo que aqui com essa jogabilidade do Fighting Viper malucona ele não dá medo em ninguém vem 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 quero pegar teu braço vai dar não tá quero matar pegando o braço dele não quer dar não quer dar bracinho então vai embora assim mesmo e agora o chefão final desse caminho que a gente escolheu é o Hentahiro um personagem de um jogo bastante obscuro de Mega Drive e depois teve até uma continuação com o Dreamcast desse cara e ele faz a participação aqui também no Fighters Mega Mix eu vou te falar ele é um dos personagens mais é o Pelonho dos Pooh cara ele tá com magia até magia no chão ele tá é lindo quando pega assim os computadores maldito seja isso isso bem legal né vamos ver nos cenários tem detalhes em 3D no cenário também que são as paredes que podem ser quebradas em alguns deles ai ai quero pegar a distância para poder correr ai ele saiu da frente toma ah maldito maldito ah não acredito ah quebrou é legal quando ele ele vai perdendo a armadura de super herói dele ah 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 a medida que a gente vai quebrando a armadura dele ai na parede miserável não vou perder para tu não ah quebrou a outra e jogou ele para fora malandro quebrou a parte de baixo só tinha o sapato quebrou o sapato quebrou a parede quebrou tudo ah 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 com certeza é um dos melhores jogos 3D do saturno cara ele tem uma abertura em full motion muito bacana só faltou de repente uns finais mais interessantes para cada personagem ao estilo Tekken para ficar um pacote completão mas é a verdade que a gente tem um jogo bastante divertido esse jogo eu me diverti bastante jogando verso com os meus amigos ele é bem competitivo muito bacana para jogar e eu recomendo fortemente que você experimente caso você tenha um saturno é um jogo que permaneceu exclusivo no saturno mesmo acho que ele não saiu em nenhuma coletânea que é uma pena né cara é uma pena é um jogo que merecia ter sido relançado para outras pessoas poderem ter conhecido melhor esse grande clássico do saturno tá galera e com o final do game eu vou me despedindo de vocês espero que sinceramente que vocês tenham gostado e caso isso tenha conseguido você tenha gostado do vídeo então não esqueça de deixar o seu like e caso também não esteja inscrito no canal se inscreva também tá ok agradeço você que assistiu o vídeo até aqui um grande abraço e até o próximo vídeo tchau tchau